Bom Fábio, vamos responder aqui de forma bem direta É, você não é especialista, foi por isso que você fez esse comentário Sem dúvida De longe o assunto mais comentado, mais pedido por vocês E claro, mais assistido por vocês aqui no canal da Grifos E os nossos vídeos geram bastante comentários Mas eu nunca tinha gravado um vídeo respondendo ao seu comentário Isso mesmo, então se você quer também ter o seu comentário respondido num vídeo Já deixa aqui o seu comentário sobre o teste do Alce O que você acha, que carro você quer ver E principalmente qual é o seu vídeo favorito Então comenta tudo isso Vou deixar um tempinho agora Enquanto você deixa o seu like nesse vídeo Aproveita também pra se inscrever no canal Vai rodar a vinheta e a gente vai falar mais sobre teste do Alce Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Christian, engenheiro automotivo Fundador da Grifos Motorsports E esse galera, esse é o canal da Grifos O canal onde você aprende absolutamente tudo sobre o universo automotivo E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre teste do Alce Isso mesmo Todo vídeo que eu faço do teste do Alce é um sucesso aqui nesse canal Graças a quem? Graças a você, você que assiste esse vídeo Você que comenta, você que compartilha Então é graças a você que os vídeos do teste do Alce tem sucesso aqui no canal E eu decidi trazer um conteúdo um pouco diferente respondendo ao comentário de vocês Então eu separei aqui 15 comentários pra responder cada um deles nesse vídeo Então vamos lá que a gente não deu muito tempo Então vamos! Primeiro comentário O Roberto Carvalho disse o seguinte Gostaria muito de ver o HB20 nesse teste O Hyundai i30 ele fala que já viu né E galera, vamos lá então Porque a gente separou aqui o teste do HB20 Foi do HB20? Não foi exatamente do HB20 Mas eu consegui achar aqui no YouTube um teste Deixa eu só tirar o som aqui pra gente não desboletizar o canal Mas eu consegui achar aqui um vídeo do teste E é do HB20? Não é exatamente do HB20 né Porque o HB20 não tem na Europa O que a gente tem na Europa na verdade é o i20 O que a gente tem na Europa é o i20 E no canal do Motorum da Turquia Eles fizeram o teste do HB20 E galera, pasmem, pasmem Ele faz o teste a 84 km por hora Isso mesmo O Hyundai i20 Que seria o equivalente ao HB20 né Da Europa Ele consegue executar a manobra de esquiva né Ou o teste do Alce Ou como eu gosto de chamar Como vocês gostam de chamar também Teste do Jag Ele realiza essa manobra Esse desvio do Jag A 84 km por hora galera É realmente algo inacreditável Essa velocidade E eles fazem o teste a 86 também E ele quase consegue fazer a manobra Com certa facilidade né A 86 km por hora também Ele tira a 85 km por hora também Mas a 86 ele já não consegue Mas o que chama bastante atenção É a velocidade altíssima com que ele executa a manobra né 84 km por hora E sem tirar nenhuma roda do chão O que mostra aí a plataforma muito bem alinhada né Não só a plataforma tendo uma boa rigidez torcional Mas também tendo um bom sistema de suspensão Vamos aí pro nosso próximo comentário Que eu separei aqui Próximo comentário é do 33 Carlos André 11 né Ele fala assim Cara é uma bosta Uma bosta do que? O vídeo? O canal? O que? Inútil né? Não seja Não seja como o Carlos André Não faça esse tipo de comentário inútil Mas se você quiser comentar Comenta assim Não gostei do vídeo Ou gostei do vídeo Porque também já ajuda muito O seu comentário Inclusive pode comentar agora Se quiser falar mal do Carlos André Também está à disposição aqui A caixinha de comentários Pra você falar mal do Carlos André 11 Então deixa aqui o meu aviso pra ele né Vamos lá João Luiz Benevides falou o seguinte né No vídeo sobre o teste do office Que eu falei sobre o Fit Ele falou assim Fit melhor carro já produzido E a Honda tira do mercado Por que será? Olha Hum Esse é um bom ponto cara O Fit realmente era um bom carro né Na Europa ele é conhecido como Honda Jazz Na Europa e na Ásia Ele teve Tem uma nova geração né Que ficou bem diferente Da que é vendida aqui no Brasil E que era vendida né Porque saiu de linha também aqui no Brasil Foi substituído pelo Honda City Comenta aí Você prefere o City ou o Fit? Qual carro é mais interessante? Eu prefiro o Fit Ele tem muito mais espaço ali dentro É um carro bem mais Bonito Eu não gostei muito do design Principalmente da traseira do City Hatch Não ficou legal não Mas concordo Concordo João Não sei Não sei por que Realmente não foi o melhor carro Pro já produzido Mas bem esquisito a Honda ter tirado Inclusive é porque Lá fora o Honda Jazz Ele tem a plataforma já preparada Pra eletrificação né Ele seria híbrido aqui no Brasil Tem um motor 1.0 turbo lá fora Poxa Honda Honda ajuda o Brasil né Ajuda Ajuda a gente ter carro melhor Bom vamos pro próximo comentário Que é do Woodson Silva 1203 Falando o seguinte Que hora o Fit levanta a roda Olha Esse é um ponto polêmico né Vamos assistir aqui Essa parte do vídeo Em que você fala que o Que o Fit levanta a roda Por quê? Eu não vi o Fit levantando a roda não Ó vamos lá No vídeo do Fit cara Eu vi Revi E Tem um momento Na câmera traseira A 80 km por hora Que Não é a sombra Poxa Pela sombra Parece que ele levanta a roda Mas ele não tira a roda E eu não lembro também No vídeo Ou Vi já várias vezes aqui o vídeo De ter falado que ele levanta a roda Então ele não levanta a roda Beleza É isso Valeu Obrigado O Hudson por ter comentado Realmente o Fit não levanta a roda E por isso ele ficou lá Em segundo lugar Ficou só atrás do Yaris Mas mano Como é que ganha do Yaris também né Então de carros normais ali Realmente o Fit É um dos melhores Já Resultados Obtivos No quilômetro 77 Está nos testes realizados Pelo quilômetro 77 Bom Vamos para o Thiago Oliveira 2238 Ele falou o seguinte Tem um vídeo do Youtube Do Boris De um Kiu De fazendo track day E deixou um monte de carrão Para trás Nas curvas Eu confesso Que eu procurei Esse vídeo E não achei Mas Eu achei Um vídeo do Julian Né Do Dirigindo sonhos Né Do Drive Dreams Que realmente É bem interessante Né O Julian E um outro rapaz lá Que eu não lembro o nome dele Bom Nesse vídeo Bom Eu não lembro o nome dele Né Mas Estão lá com as blusas bacanas Da Eita Da Boxcar Club Né Inclusive se você quer assinar A Boxcar Club Vale a pena Eu já assinei Por um tempo E é bem interessante E galera Eles conseguiram um tempo Bem razoável Né Eles fizeram Um circuito lá No cartódromo Lá em Pernambuco E realmente o carro Teve um desempenho Interessante Nas curvas E tudo Provando que O teste do Alce Esse resultado No teste do Alce Não foi somente No teste do Alce Ele realmente tem Um bom desempenho Em curvas Né Num circuito Mais travado Que é O Hot Lap Em um cartódromo Você consegue ali Ter bons resultados Com um carro Que não é potente Porque 68 cavalos De potência Não é Nada potente Mas que tem sim Um bom equilíbrio De suspensão Apesar de ser um carro Um pouco mais alto De ter pneus finos Você consegue ali Um bom resultado Né Isso quer dizer Que teve um bom trabalho Da suspensão E principalmente Tá Dos controles eletrônicos Dentro do Renault Kilt É um bom carro Bom Isso é outra história Outro assunto E comenta aqui Se você compraria Um Kilt Ou não E se eu te desse um Você venderia? Comenta aí também Quero saber Bom Vamos lá Para o nosso próximo comentário O Fábio Rodrigo De Lima 8601 Disse o seguinte Teste do Alce Para esta categoria de carro Não significa nada Ele comentou No vídeo Em que a gente analisa Os 5 piores resultados Das picapes Inclusive Se você não viu Esse vídeo Ele é um sucesso Aqui no canal Está aqui Para você assistir Beleza E ele falou assim É o mesmo que colocar Um hatch ou um sedã Para subir barranco Não sou especialista Mas para mim Está claro Que a suspensão De uma picape Com características De off-road Precisa de uma suspensão Capaz de torcionar E é por isso Que elas são feitas E é para isso E é para isso Que elas são feitas Bom Fábio Vamos responder aqui De forma bem direta É você não é especialista É você não é especialista É por isso que você fez Esse comentário Bem simples assim né Mas tirando a data de lado É o seguinte Concordo com você Que as picapes São feitas Pensando no público Off-road Ou pensando ali Na sua utilização Em uma situação Mais fora de estrada Porém Porém Você tem uma picape Sendo utilizada Também na cidade E você precisa Testá-la Ou entender Quais são os limites Dessa picape E é por isso Que é colocado O teste do auço O teste do auço Não é para veículos On-road Ou para veículos Off-road Ou algo do tipo né Ah não Tinha que ter testado Na terra Para saber como é Bom Outras características De pistas Outras referências Também né Com relação O que pode ser Aceitável Deslizamento lateral Ou algo do tipo O que a gente Precisa avaliar É se uma picape É possível É capaz De fazer O desvio do auço Acima de 70 km por hora De uma forma Minimamente segura né E o que acontece Principalmente com a Hilux É que não né Ela não consegue Fazer Executar Essa manobra Acima de 70 km por hora E também não consegue Fazer isso De forma segura Apesar de que As novas gerações Da picape Conseguem fazer A manobra do auce De forma segura Mas não na velocidade Para poder passar No teste do auce Então ela sim Continua reprovada Estamos esperando A nova Hilux Chegar no mercado Com uma nova plataforma Estar apta a receber Eletrificação né Então a gente vai ter Uma Hilux Híbrida Muito em breve E aí sim É muito provável Que ela Execute E passe No teste do auce Mas sim A gente tem que Fazer isso No teste Também numa picape E existem picape Que passaram Existem picape Que conseguem fazer Essa manobra De forma Acima de 70 km por hora Então realmente Não faz o menor sentido A gente falar Não, isso não pode ser comparado E sim Tem que ser comparado Então é isso Vamos lá O Kevin Brad 7890 Falou o seguinte Cara Esse piloto Deles é muito manco Vários dos testes Poderiam ter resultados Bem melhores Ele fez isso Ele comentou No vídeo Do teste do auce Sobre os resultados Realmente chocantes Que a gente teve Nos últimos aí Principalmente Com relação A Land Rover Vai lá então Então cara Abre um canal Grava Faz os testes E mostra que você É um piloto melhor Não é porque assim Atrás do teclado Né Piloto de teclado Tem um bocado Agora ganhar Título Né Ganhar alguma coisa Fazer um canal De renome Com teste Tendo realizado De uma forma A respeitar a ISO Né Não tem muito não Então Se você acha Que faz melhor Faz melhor Prova aí Faz um vídeo Grava Né Vamos ver aí Talvez se realmente Seja um futuro Piloto do Brasil Né Não sei Mas vamos lá Para o Alexandre Alexandre Drone Alexandro Alexandro Miranda 6315 Falou o seguinte Fala sério Eclipse e Captur Botaram os outros No chinelo E ele está falando isso Sobre o teste Dos SUVs Os melhores SUVs No teste Do Alce E olha Em questão de Execução do teste Em execução Realmente da manobra Vocês estão vendo aí Tanto o Eclipse Eclipse Cross Quanto a Captur Vocês vão ver Que realmente A execução da manobra Foi melhor Não necessariamente A velocidade A Captur Teve velocidade máxima De 75 km por hora O Eclipse Cross Um pouquinho melhor Perto ali Dos 80 km por hora Porém Por que que eles não Ficaram na frente De T-Cross E Tiguan Por exemplo E por que que eles ficaram Na frente só da Tucson Porque eu analisei Outros pontos Não foi somente O teste do Alce Esse foi um comparativo Que eu usei Outras situações O valor O habitáculo E várias outras questões Se eu tivesse analisado Somente A execução da manobra Do teste do Alce Aí sim Daria pra falar Que sim A Captur Teve um desempenho Até melhor Do que a Tiguan Por exemplo Porque a execução Da manobra A forma como A carroceria Se comporta É melhor Do que No caso da Tiguan Porém a Tiguan É muito mais carro Um carro mais pesado Com motor Realmente muito mais fantástico Do que o apresentado Na Captur Então realmente Aí tinham outras coisas Sendo analisadas Não eram somente A execução Da manobra Da esquiva Do teste do Alce Carlos Greibler 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 Não sei cara Depois Fala aí Como é que é O teu nome Que eu não sei pronunciar não Ele falou assim Fit em primeiro lugar Voltando aquele teste Lá em que eu executei O Fit Ele falou assim Muito mais barato E muito mais resultado E olha Pelo preço resultado Se a gente fizesse Uma comparação De qual carro Conseguiu entregar Maior velocidade E custou mais barato Concordo com você O Fit A gente tá olhando Nas imagens Ele teve uma excelente Execução Mas ele ficou em segundo lugar Porque a gente tinha Em primeiro lugar Yaris Vamos dar uma olhada De novo aí Galera Olha como É a execução Do Toyota Yaris GR Yaris No caso A gente tem aí Um carro realmente Homologado Para as ruas Ele é um carro De competição Que foi homologada Para o uso das ruas E é realmente Fantástico E no Brasil A gente tem GR Corolla Como é que será Foi o GR Corolla No teste do alto Será que ele foi tão bom Quanto o GR Yaris Se você quer saber Esse vídeo Comenta aí Eu quero o GR Yaris Eu quero o GR Corolla Na Grifos Que eu vou trazer aqui Para vocês Uma análise Sobre o teste do alto Do GR Corolla Galera Conteúdo muito bacana Gosto bastante De responder os comentários De vocês De interagir com vocês Eu tento sempre ao máximo Responder todos os comentários Apesar de ter alguns comentários Que a gente não tem a mínima vontade De responder Mas comentários como esses Que vocês colocaram aqui Realmente é muito bacana E dar conteúdo Vídeo né Eu gravei esse vídeo Especialmente para vocês Que comentaram Então continue comentando Aqui nos vídeos da Grifos E vai vir mais conteúdo Sobre o teste do alto Então coloca aqui Nos comentários Qual carro você quer ver No teste do alto Que eu vou dar um jeito De conseguir esse vídeo E analisar Trazer aqui para vocês Eu sou o Lucas Christian Engenheiro Automotivo Esse é o canal da Grifos E eu vejo vocês no próximo vídeo Valeu galera